Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui você tem vídeo novo todos os dias te ensinando a resolver questões de matemática e de raciocínio lógico para o concurso, tá ok? Então, eu criei esse canal aqui para te ajudar, principalmente se você não tem condições de pagar um cursinho, tá ok? Então, eu vou também pedir aquela sua forcinha. E se você puder deixar seu like no vídeo, clicar no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, que isso vai me ajudar bastante, tá ok, pessoal? E eu também vou entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e vou criar cada vez mais vídeos aqui para vocês, tá ok? E comenta aí também como é que você resolveu essa questão para a gente interagir e ganhar conhecimento. Beleza? Vamos lá! Na fabricação de 20 camisas, 8 máquinas gastam 4 horas. Para produzir 15 dessas camisas, 4 das máquinas gastam quantas horas? 5, 6, 7 ou 8? Vamos lá, galera! Questãozinha aqui de regras de 3, né? Então, a gente tem que ir com calma aqui e o primeiro passo, né? É identificar as grandezas, certo? Então, eu vou ler a questão, ó. Na fabricação de 20 camisas, então a primeira grandeza, camisas. 8 máquinas, então a segunda grandeza, máquinas. Gastam 4 horas, então a terceira grandeza, horas. Então, agora eu vou fazer as anotações. 20 camisas, então, 20 camisas, 8 máquinas, gastam 4 horas. Ok? Aí, continuando. Para produzir 15 dessas camisas, então aqui eu vou ter 15 camisas. 4 das máquinas, 4 das máquinas, gastam quantas horas? Eu não sei o que eu vou chamar de x horas, tá ok? Beleza! Então, o próximo passo agora é o seguinte. Eu vou pegar aqui a grandeza que tem as incógnitas, a incógnita, perdão, e vou comparar com as demais, certo? Comparar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá ok? Então, vamos lá. O número de camisas aqui, eu tinha 20 e passei a ter 15, então o número de camisas diminuiu, ok? Então, se eu diminuo o número de camisas, eu vou gastar mais horas para produzi-las ou menos horas para produzi-las? Eu vou gastar menos horas para produzi-las. Então, as duas setinhas para baixo, ok? Agora, eu pego aqui a grandeza máquinas e comparo com horas, tá legal? Então, o número de máquinas, eram 8 e passou a ter 4. Então, a setinha para baixo, porque diminuiu. Aí, eu vou pintar a setinha aqui só para diferenciar, tá? Se eu diminuo o número de máquinas, eu preciso de menos horas ou de mais horas para trabalhar? Bom, eu preciso aumentar o meu número de horas trabalhadas, certo? Então, aqui a setinha para cima, tá legal? Então, aqui, né, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu pego a grandeza que tem a incógnita, que é 4x, né? Horas com camisas, elas são o quê? As duas setinhas para baixo, então, são diretamente proporcionais. Então, aqui vai ficar 20 sobre 15, ok? Igual. Agora, a grandeza, máquinas com horas, uma está setinha para baixo e outra está setinha para cima. Então, são inversamente proporcionais. Então, eu vou inverter aqui, ó. Ao invés de 8 sobre 4, eu inverto e coloco 4 sobre 8. Tá ok? Tá ok. Agora, vamos lá. Como é que eu faço agora? Eu coloco aqui o x igual a a. Coloco um tração de fração, tá legal? Em cima dessa fração, é o que eu vou colocar? O número que está em cima do x, que aqui, no caso, é o 4, e multiplicar por os outros dois que estão do lado dele, ó. Aqui, no caso, é o 15 e o 8. Tá legal? E embaixo, eu coloco os números que sobraram, que foi quem? Esse 20 e esse 4. Faço o produto deles também, ó. 20 vezes 4. Tá ok? Beleza, galera. Então, aqui agora, o que eu posso fazer? Multiplicar tudo, né? E depois fazer a divisão. Ou posso fazer algumas simplificações aqui, tá? Eu vou fazer algumas simplificações para poder me facilitar nos cálculos. Ó. Esse 4 aqui de cima, eu posso cancelar com o 4 de baixo. Tá ok? Agora, veja bem. O 15 é divisível por 5 e o 20 também. Então, eu vou simplificar isso por 5. 15 dividido por 5 dá 3. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Tá ok? Agora, esse 4 eu posso simplificar com esse 8, né? Que 4 dividido por 4 vai dar 1. E 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, o que que sobrou? Sobrou 3 vezes 2. 3 vezes 2, isso é igual a 6. Ou seja, isso vai levar 6 horas. Cabareto aqui, ó. Letra B. Tá ok, pessoal? Terminemos aqui essa questão, pessoal. Espero ter ajudado. Deixa seu like no vídeo. Clique no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Compartilha com seus amigos. Boa sorte nos estudos. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.